Hoje é 13 de outubro. O título de hoje é Ajuda Decisiva. Leitura bíblica, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, do versículo 8 ao 15. Versículo chave. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo 2. Sonhamos em ter uma vida bem-sucedida, com muita paz e saúde, cheia de realizações e sem problemas. Muitos conseguiram isto, pelo menos por um tempo. Um deles foi um sujeito chamado Asa, nascido em berço de ouro. Seu pai era o rei de Judá, cresceu sabendo que poderia ter e fazer tudo o que quisesse. Ele começou bem seu reinado de 41 anos, temendo a Deus e fazendo o que ele aprovava. Sem estar envolvido em guerras, teve liberdade para aproveitar sua condição e realizar bons projetos. Entre eles, acabar com a idolatria em seu país, reconduzi-lo ao culto do Deus verdadeiro e prepará-lo contra eventuais invasões, fortificando a defesa das cidades e mantendo um exército pronto para defendê-lo. Mas, após dez anos de paz, de repente, Asa se viu diante de uma terrível ameaça. Um poderoso exército estava pronto para atacá-lo. Ele sabia que apenas com os seus recursos perderia a batalha. Ameaçado de perder seu trono e talvez a própria vida, de ver seu país saqueado e seu povo massacrado ou levado para o exílio, ele poderia ter caído no desespero. Tudo o que construiu ia virar pó. Não é assim que acontece com muitos? Com as finanças em dia, seguem uma boa carreira, constroem, viajam, sonham e eis que sofrem uma calamidade, diante da qual se sentem impotentes. Talvez você esteja nesta situação. Perdeu um ente querido, foi acometido por uma doença grave, sua empresa faliu, você ficou desempregado ou desempregada, ou ainda foi atingido por uma outra fatalidade. Como reagir nesta hora? O que o rei fez? O rei Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus. Está no versículo 11. Deus respondeu sua oração, pois derrotou os etíopes. Está no versículo 12. Talvez você não possa impedir que as situações ruins aconteçam em sua vida, mas pode clamar a Deus quando elas surgirem. Nas situações mais difíceis, podemos clamar a Deus, Ele nos ajudará. Adquira o presente diário. Acesse loja.transmundial.org.br Acesse loja. Obrigado.